Formoso Santo Deus, maravilhoso Pai Deus em quem confio, Rei dos Reis Fiel em Tua Palavra Santo Deus, só Tu és digno Digno de adoração Digno de todo louvor Digno de adoração Entrego a Ti meu coração Recebe a minha adoração Pai, estou em Tuas mãos Formoso Deus, maravilhoso Pai Deus em quem confio, Rei dos Reis Fiel em Tua Palavra Santo Deus, só Tu és digno Digno de todo louvor Digno de adoração Digno de todo louvor Digno de adoração Entrego a Ti meu coração Entrego a Ti meu coração Recebe a minha adoração Pai, estou em Tuas mãos Só Tu és digno Digno de todo louvor Digno de todo louvor Digno de adoração Digno de todo louvor Digno de adoração Pai, estou em 미� governments Digno de adoração Digno de adoração Digno de adoração Estou em tuas mãos